A estrada É Fui decidir Tá difícil É Tá difícil Tá difícil Tá anotecendo Pela minha Tá anotecendo Aqui né Não vai pela estrada Vai pela estrada Vai ter entrada na estrada A polícia não vê o side arrombado Vai a estrada Pra entrada ali na frente As grades onde tem um quebradinho Dá pra quebrar Se você ver devagarzinho Erda aqui real Erda aí Helicóptero É da polícia Tem uma morte de polícia ali Deixa eu ver quem é E agora Opa Pera aí Pra onde é que eu vou Roda velho Vai ficar parado Não consigo identificar Eu também não consigo É civil Olha a polícia tá ali já Vai pra perto da polícia Ah a polícia Ele vai pousar 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 Vai não Será que na polícia ali Não O outro helicóptero ali Que eu vou pousar Não é a polícia não O de cima é a polícia Tem dois helicóptero Tem um little bud da polícia Vamos deixar ele vir Só que ele parasse pra tirar Então beleza Se você quiser parar Vira direita Vai direita na garagem Vai na garagem Vai na garagem Vai na garagem Vai como se fosse nada Deixa ele vir atrás de nós Tá ligado Não atira Não atira Não atira Não atira Não atira Que é o que é aqui Que é o que é aqui É a polícia Vai parar longe Não é a polícia Não é a polícia Vai parar longe A gente tem que ter visão deles Se tiver armada Atira Se for policial Tira Tem alguém Vendo o cara aí Eu estou andando a volta Sim De um tiro Não estou vendo mais O cara está deitado Bate lá Não virou bote Vou morrer História ruim O velho Mas não poderia não atacar a frente O cara está indo na tua frente Eu acho Não? Não é tolinha O polícia não está aqui Não é blindado Não é? Pede a polícia Chama a polícia Tem um cara bem ali na frente Olha, dois Matei um A polícia não chega Porra Tu me matou Ah Tô atingando em mim Porra Não Era o cara Velho Era um cara Que estava ali na frente Que estava te matando Sério? Mas veio bala em mim Aqui, cara Olhei para trás Veio bala tirando em mim Assim, cara Daí eu volto Não, não Eu acertei o cara Lá na frente Eu pedi a ajuda Da polícia O médico O médico pode me salvar ainda O médico pode me salvar ainda Ah, o cara pegou Pode Como é que faz para pedir médico Bota request médico ali em cima A polícia pegou ele O pixel foi atingido por barra de borracha Sério Porque eu olhei para trás Dei um monte de tiro Tá ligado Olhei o cara É que tu botou a cara Tipo na parede Meu cara está na parede ali Velho E já não está tocando tiro ainda Sim Só tem um médico online É muito corpo E o cara ainda levou o Taze Aqui o cara está do meu lado Tô escutando Essa malandragem Ai, fazer um PVP de pistolinha é foda É complicado, né Tá, vamos renascer Vamos esperar Tô esperando aqui Tem algum respawn aqui perto Tá, o médico está aqui Pra me ajudar Ele está aí já Me ajuda, médico Por favor Vou esperar Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Médico Me ajuda, médico